Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Banco terá de apresentar lista de clientes lesados por cobrança indevida de tarefas. Na reportagem especial, vamos falar sobre os 11 anos da Lei Maria da Penha. Ela foi criada para proteger mulheres de abusos e agressões, mas será que o combate à violência doméstica tem sido efetivo no Brasil? E ainda negado o pedido de liberdade a fisiculturista preso com anabolizantes. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Essa edição do STJ Notícias começa falando sobre o uso irregular de anabolizantes. Essa prática pode trazer vários riscos à saúde, mas apesar de ser proibido, o comércio irregular desse tipo de medicamento tem se tornado cada vez mais comum. E foi isso que levou à prisão de um homem em Minas Gerais. Ele foi flagrado vendendo substâncias ilícitas e entrou com pedido de liberdade aqui no STJ. A busca pelo corpo perfeito movimenta o mercado fitness e as academias. Mas para vencer a luta contra a balança ou até mesmo acelerar os resultados, algumas pessoas recorrem a um auxílio extra, como o uso de anabolizantes. Mas como todo medicamento é preciso ter cuidado. O uso indiscriminado pode gerar danos à saúde. É importante a pessoa estar sempre procurando um acompanhamento de um profissional adequado, que seria o endocrinologista, porque pode trazer alterações, tanto internas quanto externas, aumento de ginecomastia, calvície, aumento dos pelos. Apesar dos riscos, é grande o comércio irregular desse tipo de medicamento. Em o caso que chegou ao STJ, um homem foi preso após ser flagrado vendendo substâncias ilícitas. O fisiculturista fazia parte de um grupo que comercializava, sem autorização, anabolizantes, inibidores de apetite e outros medicamentos. De acordo com a denúncia, ele é dono de uma academia em Minas Gerais, onde oferecia e aplicava medicação nos alunos. A defesa pediu que ele pudesse aguardar o processo em liberdade, o que foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Um recurso foi interposto no STJ, mas a presidente do tribunal manteve a decisão, por entender que a prisão é necessária diante da grande quantidade de anabolizante encontrada com o fisiculturista. Este advogado explica que essa é uma conduta com pena gravíssima no Código Penal. A pena é muito grave. Veja que aplicar o anabolizante nessas circunstâncias que você traz do caso concreto, gerencia uma pena muito maior do que aquela prevista por crime de tráfico. Vejam só esse caso. Um homem foi detido em flagrante por ter ameaçado contaminar agentes policiais com vírus HIV durante sessão do Tribunal do Júri em Santo André, em São Paulo. Ele entrou com pedido de liberdade no STJ, mas a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, negou o pedido. Mais de 36 milhões de pessoas são portadoras de HIV em todo o planeta. O HIV não tem cura e já matou desde a década de 80 cerca de 35 milhões de pessoas. O HIV pode ser transmitido durante a relação sexual sem camisinha, de mãe infectada para filho durante a gestação, o parto ou a amamentação, uso da mesma seringa ou agulha contaminada por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado com HIV e instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. Contaminar ou ameaçar contaminar outra pessoa é considerado crime e o portador do vírus pode ser preso. Isso aconteceu com um detento em Santo André, em São Paulo. Ele havia sido levado ao Fórum da Cidade Paulista para participar de sessão no plenário do júri, quando apresentou comportamento agressivo contra servidores e outros presos e chegou a danificar equipamentos do local. também tentou cuspir sangue nos policiais que foram informados que ele estava contaminado pelo HIV. O homem foi indiciado pelos crimes de perigo de contágio de doença grave, resistência e coação no curso do processo. Se a pessoa tentou, se foi esse primeiro crime que é contra a saúde da pessoa, a pessoa vai responder a uma pena de um a quatro anos. Agora, se a pessoa, ela cometeu o crime de lesão corporal, se ela chegar a transmitir a doença, ela vai responder pelo crime de lesão corporal, que prevê uma pena de dois a oito anos de reclusão, ou se, ou dependendo do caso concreto, pode responder por homicídio, a pena varia de seis a vinte anos. A defesa pediu a revogação da prisão preventiva, alegando que não há laudo médico que confirme a doença. Mas a ministra Laurita Vaz ressaltou que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar a ação, apontou que a prisão em flagrante, convertida em preventiva, está correta e fundamentada na garantia de ordem pública e na aplicação da lei penal. Ao negar a liminar em habeas corpus, a ministra ainda destacou que, segundo o Tribunal Paulista, o réu tem surtos constantes e já estava preso preventivamente por ter cometido o crime doloso contra a vida. Olá! No momento do consumidor desta semana, você vai saber qual o prazo limite para se mover a ação na Justiça, pedindo indenização por dano moral, pelo fato de ter o nome inscrito indevidamente em cadastros de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa. O momento do consumidor você confere sempre nos intervalos da Rádio Justiça. No programa STJ Cidadão, você vai acompanhar histórias de pessoas com deficiência e alguns dos principais problemas que elas enfrentam. No STJ Entrevista, o especialista tira dúvidas sobre adoção. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. Não saia daí, eu volto já! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falar sobre a Lei Maria da Penha. Ela completa este mês 11 anos e foi criada para proteger as mulheres de abusos e agressões. A lei virou um marco no combate à violência doméstica. Em 11 anos, a Central de Atendimento à Mulher, por meio do diz que denúncia, registrou mais de 5 milhões de atendimentos. Mas será que o combate à violência doméstica tem sido efetivo no Brasil? Para falar sobre o assunto e responder algumas dúvidas que recebemos através das redes sociais no STJ, eu recebo aqui no estúdio Núbia Bragança, coordenadora da Fundação de Assistência Judiciária da OABDF. Seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Obrigada, Rafael. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, responder as perguntas enviadas nas redes sociais, eu convido você e a você do outro lado da tela a assistir uma reportagem especial sobre o assunto. Vamos ver? Por ano, mais de 2 milhões de mulheres sofrem agressão no Brasil, segundo o IBGE. Dois terços das denúncias têm algo em comum. São praticadas por atuais ou ex-companheiros, namorados ou amantes da vítima. Maria da Penha entrou para as estatísticas em 1983, quando levou um tiro do próprio marido enquanto dormia e ficou numa cadeira de rodas. Ela denunciou o caso à Organização dos Estados Americanos, que condenou o Brasil pela demora de punir o agressor. Depois disso, ele foi para a cadeia. Mas para ela, a maior conquista foi a criação da Lei Maria da Penha, que completa 11 anos. Sou feliz porque eu sei que as minhas filhas não vão passar pelo que eu passei, porque existe uma lei. Eu sei que muitas mulheres se beneficiaram demais com essa lei. E eu provei que a justiça precisava ser repensada, porque a mulher sempre foi vítima do machismo na sociedade, não do machismo entre quatro paredes. Quem era responsável era própria, na boca dos advogados. Ela morreu porque ela afrontou. Ela morreu porque ela traiu. Em 11 anos de lei Maria da Penha, foram mais de 5 milhões de atendimentos realizados pela Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A maioria das denúncias foram feitas pela própria vítima. A delegacia da mulher é a porta de entrada para quem decide denunciar a agressão. Se o delegado entender que a mulher está mesmo em situação de perigo, ele tem 48 horas para pedir a proteção dela na justiça. Cada caso é um caso. O agressor pode ser proibido de chegar perto da casa, da vítima, de falar com ela, com familiares. Já a justiça tem outras 48 horas para bater o martelo. O problema é que em algumas regiões do país, mulheres enfrentam desafios para conseguir serviços de proteção. É necessário que essa delegacia de polícia funcione 24 horas. A delegacia da mulher funcione 24 horas, que funcione aos finais de semana. Outro desafio que nós temos é fazer com que essa medida protetiva seja emitida o mais rápido possível e ela chegue a tempo de proteger essa mulher, o que muitas vezes não acontece. A Lei Maria da Penha prevê a criação de uma rede para dar assistência psicológica, social, jurídica e até abrigo às vítimas. Mas onde ela existe, a distância entre os locais de atendimento ainda é um problema. Nós temos no Brasil algumas regiões delicadas, como a região norte do país, que é praticamente cortada por rios. Então a gente precisa buscar alternativas para tentar fazer com que a mulher seja atendida e que a gente consiga garantir a integridade física, não só dela, mas de toda a família dela. A violência doméstica deixa marcas. E se recuperar desse trauma e recomeçar sozinha, muitas vezes é difícil. É nesse momento que os serviços dos centros de atendimento à mulher entram em ação, para a mulher não voltar atrás. A gente tenta de alguma maneira fazer esse empoderamento no sentido de mostrar para ela que, olha, isso não é aceitável e estamos do seu lado e existem instituições e atores do poder público e da sociedade que vão estar do lado dela também e que estão aqui na Casa da Mulher Brasileira. Por conta disso, desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, tem crescido no país o número de medidas protetivas de urgência às vítimas de violência doméstica. Em busca dessa proteção, Ana Maria veio até este centro de atendimento para a mulher no Distrito Federal denunciar os quase 30 anos de agressão do ex-companheiro. Era uma discussão, era uma bebida de um lado, uma confusão do outro e ele brigava, aí às vezes eu resolvia falar alguma coisa e ele ficava com raiva e quebrava as coisas. Era assim naquela época. Eu fiquei muito submissa, muito, sabe, desprotegida, com medo, né, insegura. Se eu tivesse tido mais segurança em mim, de repente nada daquilo tinha acontecido. Aqui ela recebeu atendimento psicológico e também jurídico para dar entrada no pedido de divórcio. Quando eu chego aqui na Casa da Mulher, eu vejo aí, é juiz, né, é advogado, é... Tem todos, a coordenadora, o pessoal que trabalha na casa. Aqui protege, né, porque existe a Lei Maria da Penha. Estou muito feliz, existe uma lei sim e ela protege. Bacana ver mulheres dando a volta por cima, né, Mônica? Verdade. Para a gente entender melhor, uma dúvida que eu acho que é de muitos telespectadores, a Lei Maria da Penha, ela cria mecanismos para coibir a violência, dar proteção à mulher, mas por que esse tipo de violência, a violência doméstica, ela ainda é tão reinante no Brasil? Eu acho que é uma questão de cultura, né? O Brasil, ele veio... O machismo, como falou, ele veio vindo há muito tempo. E o homem, ele acredita que a mulher ainda é submissa. Então, vai muito de cultura, de educação, e isso tem que ser mudado, e tem sido mudado ao longo do tempo. Bom, nós recebemos várias perguntas sobre esse assunto nas redes sociais, selecionamos algumas. Vamos ver a primeira? A primeira é da Viviane Maciel. Ela quer saber o seguinte, a maioria das mulheres que são vítimas, antes de serem mortas, já tinham uma medida protetiva. Por que isso acontece? A lei não funciona? Ela quer saber um pouco mais em relação a essa medida protetiva. Olha, eu vou discordar da Viviane, né? Então, assim, nem sempre as vítimas de violência doméstica que foram mortas, elas tinham uma medida protetiva. Às vezes, a mulher, ela não vai à delegacia, não procura o Ministério Público para poder noticiar o que acontece. Então, assim, com relação à mulher que tem medida protetiva, raramente acontece delas serem mortas. E quem souber que a mulher, a minha vizinha tem uma medida protetiva e o ex-marido dela está se aproximando da residência. É só ligar para a polícia e dizer, olha, tem uma senhora que tem uma medida protetiva e o agressor está se aproximando. Imediatamente, a PM ou até a Polícia Civil, ele vai comparecer para poder efetuar a prisão daquele agressor. Porque, a partir do momento que ele se aproxima da vítima, ele está descumprindo uma ordem, uma decisão judicial. Então, ele é preso em flagrante por conta daquele descumprimento. Nós vimos aí na reportagem, um pouco, falando sobre essa questão das medidas protetivas, que um dos desafios da Lei Maria da Penha é levar mais acesso dessas medidas a essas mulheres, principalmente as que moram no interior do país, no Norte, no Nordeste. E até que nós vimos aí na reportagem falando que é preciso que a delegacia funcione 24 horas, que tenha mais centros de referência, de atendimento à mulher. É exatamente isso? É exatamente isso. As pessoas têm que ser divulgadas. Tem pessoas que, conforme a colega falou, no interior do país, que não têm esse conhecimento, não têm acesso a essas informações. Então, a partir do momento que as pessoas começarem, as mulheres, as crianças, começarem a ter o conhecimento do direito que elas têm, do que é a violência doméstica, porque, muitas das vezes, se acha que a violência doméstica é só violência física. E ela não é só física. Através de palavras, a pressão psicológica também é violência. Então, é necessário que seja disseminado e espalhado essas informações para as pessoas. Tem mais perguntas. Vamos ver. É do Carvalho Marcos. Essa lei serve para o homem quando é vítima da mulher? Não. A lei é específica para a mulher. Se, por um acaso, um homem for agredido, ele vai procurar delegacia, e aí vai ser uma agressão, ele vai para o juizado especial criminal, ou vai para uma vara criminal, mas é uma lei específica para a mulher, não serve para o homem. Aí selecionamos uma outra pergunta que é relacionada aos casais homossexuais. É o Bismarck, lá do Espírito Santo. Sou policial militar e trabalho na Patrulha Maria da Penha. Realizamos visitas às mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Minha dúvida é, a lei Maria da Penha se aplica a casais homoafetivos? Homoafetivos. Mulheres. Então, as mulheres que têm uma convivência, a lei é, sim, aplicada. Inclusive, recentemente, nós tivemos um caso de um casal homoafetivo, onde uma das companheiras descumpriu a medida protetiva e foi presa em flagrante por isso. Ele vai aplicar porque é questão de gênero, então é para a mulher. Então, casal homoafetivo, mulher. Vamos ver outra pergunta aqui que selecionamos. Wagner, lá do Rio de Janeiro, estou cumprindo medida protetiva. Me arrependi muito do que fiz. Gostaria de saber se existe algum serviço de tratamento ou acompanhamento que é oferecido para o agressor. Existe. Hoje nós temos toda uma rede e ele, lá com certeza, onde ele está, onde ele mora, ele pode procurar o Ministério Público e falar, o próprio juízo e falar, olha, eu me arrependi do que fiz e eu quero fazer um tratamento, quero fazer um acompanhamento. Então, existe sim. Então, eu aconselho que ele procure o Ministério Público ou o próprio juízo no cartório e fala que ele quer esse tipo de tratamento que vão encaminhá-lo para o tratamento. Vamos ver a próxima pergunta? Do João, se o agressor for menor de 18 anos, o juízo competente será o juizado da infância e juventude ou o juizado de violência doméstica? No caso do agressor, é o juízo da infância e juventude. Agora, se a vítima for menina, vai ser sempre a vara de violência doméstica. Mas, no caso do agressor menor, vai ser o juízo da vara da infância e da juventude. Vamos ver a nossa última pergunta? A última pergunta é do Humberto. Se a vítima se retrata da representação no crime de ameaça, necessariamente deve ser suspensa a medida protetiva? Ou seja, se ele se arrepender do que fez essa medida protetiva, ela acaba? Não. Vai ter uma audiência de ratificação para o juiz e o promotor entenderem o que estava acontecendo. E aí, se a vítima se manifestar dizendo que não sente-se mais ameaçada, aí sim pode revogar a medida protetiva. Núbia, só para a gente finalizar, como o pessoal que está do outro lado da tela e eu podemos contribuir para o fim da violência doméstica, disseminar informações de um bom convívio doméstico, é o início? Sim, é o início. Se você trata bem as pessoas, não vai gerar conflito. A boa conversa ou o diálogo, ele é essencial para o bom convívio familiar e até no local de trabalho, onde que você vive. As pessoas precisam se comunicar mais e melhor. E briga entre marido e mulher, o Estado mete a colher sim, né? Mete sim. Estado, vizinho, juiz, promotor, advogado, todo mundo mete a colher. Lúbia, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias de hoje. Muito obrigado, né? Obrigado, o prazer foi meu. E você vai ver no próximo bloco, o banco terá de apresentar lista de clientes lesados por cobrança indevida de tarifas. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Foi negado em caráter liminar o pedido de suspensão do exercício da quiropraxia por terapeutas no Sistema Único de Saúde. Até que o caso seja julgado definitivo pela primeira sessão do STJ, os profissionais não habilitados vão poder continuar exercendo a prática no SUS. Quiropraxia. Muita gente não sabe o que é, sequer chegou a ouvir essa palavra. Mas a Janice, quiropraxista há quase 10 anos, pode ajudar a entender um pouco mais esse termo. Quiropraxia é uma profissão dedicada a tratar, diagnosticar problemas articulares, principalmente na coluna vertebral. Uma vez que a coluna vertebral perde a sua função, ela tem uma interferência neurológica pelo desalinhamento. Com o objetivo de diminuir o sofrimento dos pacientes e melhorar as condições de saúde, o SUS passou a oferecer, desde o início deste ano, terapias alternativas, como quiropraxia, meditação e reiki. Para exercer a quiropraxia no SUS, não precisa necessariamente ter formação universitária na área. E é aí que começa o dilema. Formado em quiropraxia há 32 anos, Evergisto diz que a Organização Mundial da Saúde traça diretrizes para os profissionais quiropraxistas. Mas, como não existe uma lei que regulamenta a profissão, ainda existem alguns impasses sobre quem pode exercer a quiropraxia. A profissão, por ser nova, não se detém em um conhecimento sistemático do que ela propõe, como é que é feito e como não é regulamentada por lei ainda, embora os cursos sejam oficialmente reconhecidos pelo MEC, esteja tudo conforme a prerrogativa legal, ela está subordinada, está aberta para que outras pessoas que não têm essa formação também se auto-intitule quiropraxista por uma questão de demanda de mercado. E aí começa a atender o povo confundindo um pouco o que se propõe. Nós queremos sim estar no SUS, mas que seja feito dentro da prerrogativa da OMS. O dilema de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais poderem exercer a quiropraxia no SUS chegou ao STJ. A presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, analisou o mandado de segurança da Associação Brasileira de Quiropraxia, que pediu a suspensão da inclusão no SUS de profissionais não formados em quiropraxia. A magistrada entendeu que, nesse caso, não existe justificativa para eliminar em mandado de segurança, uma vez que não há risco na demora da análise do processo. Por isso, o mérito do pedido vai ser julgado posteriormente pela primeira sessão do STJ. Superior Tribunal de Justiça mantém decisão para que o Banco Safra apresente lista com os nomes de clientes lesados por cobrança indevida. A taxa cobrada aos clientes era referente a uma tarifa de quitação antecipada. Ou seja, a pessoa que optou por quitar o financiamento antes do prazo era obrigada a pagar por isso. Para garantir o ressarcimento dos clientes que foram obrigados a pagar a taxa de quitação antecipada, o Ministério Público ajuizou a ação coletiva contra o Banco Safra. No processo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o banco listasse os clientes que haviam pago valor, para garantir, assim, a representação dos consumidores. O banco recorreu da decisão estadual e no STJ alegou que a ação coletiva deveria ser promovida pelos próprios clientes. E argumentou ainda que o fornecimento da lista violaria o sigilo bancário. O relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, não aceitou o argumento e explicou que o fornecimento dos dados por si só não configura a execução de sentença. A terceira turma decidiu por unanimidade que o Banco Safra deve enviar a lista dos clientes que foram lesados, mas proibiu a divulgação dos dados, além do que diz respeito ao processo. Qualquer taxa cobrada para antecipar um financiamento é ilegal e abusivo. O Ministério Público tem direito, sim, de pedir a listagem de todos os clientes para receberem, em nome desses clientes que não se habilitaram, essa taxa indevida que é a taxa de quitação. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido de liberdade de um homem preso em abril deste ano, em uma operação que apreendeu 38 toneladas de maconha e mais de 160 quilos de cocaína no Paraná e em Mato Grosso do Sul. Ele foi preso quando transportava parte dessa droga do Paraguai para o Brasil. A defesa pedia aplicação de medidas cautelares à prisão, alegando que o réu tem bons antecedentes e também excesso de prazo para a formação da culpa. Ao negar o pedido, o ministro Humberto Martins justificou que a alegação de excesso de prazo não procede, uma vez que a complexidade da causa pode justificar demora razoável na conclusão dos procedimentos penais. Destacou também que a ordem de prisão foi devidamente fundamentada na necessidade de interromper as atividades da organização criminosa. E a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou o pedido do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Mauro de Carvalho, para suspender o prazo para recurso de um processo que tramita no Tribunal de Justiça local. Ele também tentava a exclusão das colaborações premiadas que embasaram a denúncia contra ele por crime de peculato. Mauro de Carvalho é acusado de desviar recursos públicos ao emitir diversas passagens aéreas às custas da Assembleia Legislativa. Em dois anos, ele gastou cerca de R$ 2,7 milhões com passagens. No STJ, a ministra Laurita Vaz afirmou que o caso analisado não preenche os requisitos necessários para aceitar o pedido em caráter de urgência, já que o réu não está em risco eminente de ser preso. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa? Enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! 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 Tchau!